Tá leve demais, Evinha. Vamos aumentar. Agora eu vou esmagar lá em cima com você, hein? Vamos. Nove, muito bom, mais uma, mantém. Vamos. Doze reps. Vamos, Eva. Postura. Joga pro glúteo. Joga o peso. Isso. E aí, galera do ForFit Club, beleza? Beleza. Ó, Evinha já começou o vídeo daquele jeito. Mais um dia juntos, hein, Evinha? Isso aí. Embaixadores da BLK Performance, acabamos de fazer uma sessão de fotos pesada. Então, em breve, vocês vão ver um conteúdo aí nas nossas redes, no perfil da Eva, do Renan, da BLK, muito profissional, né? Sim. E a gente tá aqui, feliz e motivado pra fazer um treinão. Evinha, você tá preparada? É lógico, né? Porque a última vez, ela, ah, não, não sei, hoje você vai fazer tudo. Não, hoje é treino de verdade, não é só um treino demonstrativo. Boa, gostei. Treino mesmo. Então, eu perguntei, Evinha, qual é o grupo muscular que você quer treinar que eu vou puxar seu treino? E ela, bateu da semana, quer glúteo posterior. Então, a gente vai começar de uma forma um pouco diferente, que já vira uma primeira dica pra você aí que tá assistindo, que é, olha aqui, olha esse equipamento sensacional da Panata, que é uma panturrilha que é chamada burrinho. O Arnold Schwarzenegger fazia muito, edição, põe aí o Arnold fazendo panturrilha burrinho com as meninas em cima dele. E hoje a gente tem equipamento, tecnologia pra fazer isso com mais tranquilidade. Aí vocês vão me perguntar, Renan, por que que você vai começar o treino de posterior e glúteo com panturrilha? Não é estranho? Pra muitas pessoas é estranho. Mas, a gente tem que pensar em toda a cadeia posterior. De baixo pra cima, a gente vai começar uma ativação. Então, aqui ela vai ter já um alongamento muito grande do posterior pra fazer esse exercício e vai começar a trabalhar lá embaixo, puxando a panturrilha e começando um trabalho de posterior e aquecendo esse posterior, pra quando a gente já chegar ali na mesa flexora, você já ter uma ativação diferenciada. Então, é uma estratégia muito válida pra quem já tá treinando há um tempo, não consegue evoluir, é um pequeno detalhe que já faz a diferença e melhora o seu treino lá embaixo. Vamos embora? Bora. Aí ó, então, antes de começar esse treinão, a gente tem que dar aquele gás. Então, a Eva tá tomando aqui o Black Bull Extreme, esse aqui é o de Pink Lemonade Ice. Bom demais, né? Esse sabor. Bom demais, que é difícil um pré-treino. Esse sabor. Exato. E ele tem o Ice, realmente ele é um geladinho, nos dois, né? Tanto nesse quanto no de Tangerina. E aquilo, a galera tem mania de tomar na boca. Tomar na boca, você não vai sentir todo esse prazer, esse sabor gostoso que a gente tá falando. Então, assim, não tem o que fazer é uma opção, mas se puder, põe um pouquinho de água gelada, mistura bem e toma que você vai curtir, né Eva? Acabou demais. E agora você tá preparada? Muita amplitude de controle. Quanto mais velocidade aqui, mais você vai estar jogando o peso. Então, você tem que segurar essa descida, alongar, alongar, alongar. E aí, sim, você pode usar a explosão pra subir e trazer a contração máxima. Ó, última série, quatro séries de oito a doze movimentos. Então, isso vai de acordo com a Eva, ela vai sentindo ali e sempre controlando a descida. Controla e alonga bastante, Eva. Boa, sobe. Isso, vamos. É a última, hein? Vamos fazer doze aí, bem feito. Esmagar essa panturrilha e já trazer um trabalho de posterior muito importante. Essa ativação posterior é muito importante pro treino que a gente vai fazer agora, na sequência. E aí, o que você achou dessa maquininha? Ótimo. E sofre, né? É aquilo que a Eva falou agora. Ela não deixa de treinar a panturrilha, mas... Mas, detesto. Acho muito chato. É sofrido. É que dói muito, é muito chato. Você tem que massacrar ela pra daí. Aqui a gente tem hoje, por exemplo, uma elevação pélvica da Panata, que é uma máquina muito boa. Por que a gente não vai usar essa elevação pélvica hoje? Porque tem muitas academias que não tem, às vezes máquinas, assim. Então eu vou mostrar outras soluções e um treino mais prático que qualquer um pode fazer. Não precisa estar na Ironberg pra você conseguir fazer. Mas, se você tiver um equipamento desse, é muito válido também fazer uma sériezinha, pelo menos ali três, quatro séries e vai ter uma ativação no glúteo muito boa. Bora, galera. Ó, primeiro exercício pra posterior. A gente vai fazer aqui uma mesa flexora unilateral. E essa aqui é uma máquina nova aí da Panata, acabou de chegar. E ela é bem encaixadinha. Então bora, Vinha. Começa com a sua perna mais fraca, que é a que você sente que precisa mais desenvolver. De dez a doze repetições. Vamos! Lembrando que a primeira dica que eu dei lá pro canturrilha serve pra quase todos os exercícios. Então eu sempre vou querer, ó, que a Eva contrai com força e volta controlando e alongando o máximo pra fazer a contração novamente. Gente, essa volta concentrada traz muito mais ativação pro treinamento. E aí você consegue sentir de verdade aquele pump, aquele músculo isolado que você tá trabalhando. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te dar aqui um presente. Meu cupom com 20% de desconto. Não é 5, não é 10, não é 15. São 20% de desconto. Em qualquer suplemento da linha da BLK Performance, temos proteínas ômega 3 de qualidade. Esse aqui é o EAA em pó. Temos aqui o pré-treino que tá bombando e dá um grau, dá aquela coceirinha da betalanina. Black Bull Extreme, sensacional a fórmula dele. Eu gosto de colocar um pouquinho de betalanina pura, então nós temos também. Temos aqui o Reaper Pump & Burn e o Black Ice Extreme que dá um gás, tem um estimulante muito bom, uma cafeína boa pra você melhorar o seu metabolismo, ajudar no pump e na queima de gordura. Usa lá meu cupom, tamo junto demais, vamos ficar bolado demais. Tá leve demais, isso aí Vinha, vamos aumentar. Bora Vinha, agora eu vou esmagar lá em cima com você, hein. Vamos. Boa. Dois. Boa, lá em cima, isso. Três. Muito bom, mantém. Quatro. Boa, segura. Cinco. Mais, vem. Boa. Sete, vamos. Vamos trai. Oito, segura a volta. Nove, muito bom, mais uma, mantém. Vamos. Boa. Nice work. Você vê, ajuste de carga. A gente vai, sempre, sempre, sempre que você for fazer um exercício, a primeira você vai ajeitar, ajeitar a sua postura, ajeitar o equipamento, se encaixar no equipamento. Provavelmente é o equipamento que você nunca usou, né Eva, esse? Não, esse aqui não. Então a primeira percepção é de alinhamento. Por exemplo, você vai colocar uma carga, ou não põe carga, ou põe uma carga muito leve. E aí a gente vai, de acordo com o desenvolvimento do treino da série da Eva, a gente vai entendendo qual é a carga. Então achamos uma carga muito boa. Eu tô ajudando um pouquinho no pico de contração, que a gente vai pra última série e vamos manter essa carga. Cinco. Boa. Seis. Nove. Pode jogar hoje. Vem. Bum. Isso aí. Segundo exercício pra posterior, o famoso stiff. Só que a gente vai fazer o stiff deadlift, que é o SLDL. É um exercício muito utilizado lá nos Estados Unidos, eles usam muito o RDL, o SLDL, são variações de deadlift e stiff. E aqui qual é a ideia? A gente tem essa plataforma. Se você não tiver uma plataforma como essa na sua academia, pega um stepzinho pequeno. É um degrauzinho que você precisa. Por quê? Porque a Eva vai vir aqui, vai pegar a barra e ela vai usar isso aqui como um apoio pra um alongamento maior do que o normal. Se ela não tivesse esse degrauzinho, ela ia travar no chão ou o peso ia bater no chão. Aqui não, ela consegue alongar o máximo pra gente trazer lá em cima a gota e trabalhar o posterior já pro glúteo. Então vai ficar muito bom. Mas é bom no stiff normal. É retinho, só que vai alongar mais, hein? Exatamente. É o mesmo movimento do stiff. Então essa foi a definição perfeita. De exemplo já pra mulherada que vai utilizar esse treinamento. É igual eu fazer um stiff, só que você vai alongar mais. E tipo mais retinho, né? Ao invés de jogar pra... Exato, é bem mais quatro, isso. Você vai jogar bem pra frente pra alongar, 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 alongar. E eu quero muita consciência e eu quero três segundos na volta. Então eu quero que você desça um, dois, três. Alongou tudo, sobe. Aí pode voltar em um. Então desce em três segundos, sobe em um segundo. Desce em três segundos, sobe em um segundo. É isso. Vamos? Galera, pra mim, nessa plataforma, pelo meu tamanho e amplitude, eu consigo fazer. A gente tentou com a EVA aqui e a barra ficar batendo nesses parafusos. Então o que eu fiz? Peguei o que eu falei pra você. Olha como funciona. Pega o step e faz no step. Tranquilamente. Bora. Então um, dois, três, subiu. Vou levar mais pra frente a barra. Vou levar mais pra frente a barra. Isso. Boa. Desce, 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 desce. E agora, vocês reparem na cara. Dá um close no rosto da EVA. Por que? Esse é o momento do maior sofrimento do treino. Por que é? Porque você vai fazer um afundo no smith com a inclinação do step, pra dar mais amplitude e trabalhar já a parte de glúteo, descendo em três segundos, controlando as descidas e explodindo com velocidade. Tá preparado? O afundo é triste. Mano, não. O afundo é um dos que mais você sente de verdade ativação de glúteo. E dói. E tem que ter fôlego, tem que ter um VO2. Ah, e aí vem a primeira dica. Comece a fazer que eu já solto essa dica. Um, dois, três, sobe. Isso, a subida explosiva. Dois, três. Boa. Quase o joelho esquerdo tocando no chão. Quando ele for tocar, explode. Então, ó, tá terminando. Doze repetições. E aí que vem a primeira dica. Guarda. Por que? Vem aqui, Evinha. Corre a mão no coração e fala como é que tá. Como que tá esse abatimento cardíaco agora? Não sei de cor, tá se tá pulando. O seu VO2, ele foi ativado agora e ele chega perto do máximo até. Quando você chega ali perto da falha. Não é interessante ela já começar a outra perna. Por quê? Ela não vai fazer com a mesma excelência da perna que ela acabou de fazer. Então, ai não, mas vai descansar muito. Não, vai descansar o suficiente pro VO2 dela estabilizar o batimento cardíaco dela. Voltar mais pro padrão e ela conseguir executar a outra perna com muita qualidade também. E não tá errado. Você tem que descansar. Não, nem porquê. É, tudo que você for fazer unilateral, descansa e faz. É como se fosse uma série pra um braço e aí outra série pra outro. Entendeu? Tchau. 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 Menos que isso, né? Eu só quero mudar uma coisinha Segurar os 3 segundos Você vai perder o movimento Porque tá pesado agora Então pode descer normal Desceu Travou 1, 2 Então você vai segurar Ao invés de descer em 3 segundos Você vai descer normal Segurar 1, 2 segundos de isometria E aí você vai subir Eu vou mudar um pouquinho dessa ativação E vai ser muito eficaz Porque a gente aumentou a carga Vai ficar muito bom E você vai sofrer mais Vai ficar excelente Vai ficar excelente, né? Essa é a série mais desafiadora Porque realmente eu dobrei a carga Praticamente E tá pesado Então como eu mudei a técnica Vai segurar um pouquinho da isometria E eu vou te ajudar 10 de cada lado Vamos Você consegue Boa 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 Desce mais Boa Leve Vamos Só que agora Segura lá embaixo Que eu falei 1, 2 Sobe Vamos Vai sim Você consegue Eu tô junto 1, 2 Vamos 1, 2 Vamos 1, 2 Boa Vamos Não desiste 2 1, 2 Mais uma Vamos 1, 2 Boa Aguarda Guarda embaixo Guarda embaixo Aí ó Quem falou que não ia Vamos Duas Desce Mais uma Vamos 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 Tá bom Agora venha Venha Está vendo isso aqui Não, não Calma Está vendo aqui Não Fiz aqui É É Pisa aqui Não 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 Confia Vai Pisa aqui Pronto Agora você vai até o telão E você vai voltar fazendo afundo Bora Vamos O que eu vou buscar lá Você vai buscar um glúteo perfeito Vamos Vai Afundo Para o glúteo Joga para trás Joga para o glúteo Isso O afundo ele pode ser jogando Muito para frente Trabalhando muito a parte da frente Ou Ele pode ser mais encaixadinho Retinho Trabalhando aqui ó O glúteo É porque isso aí Algumas pessoas falam de um jeito E outras de outro Sim Algumas falam que se você jogar para frente Vai alongar mais o glúteo Também Mas eu sou igual a você Eu sinto mais quando é mais reto Aí que tá Então Você matou uma charada importantíssima Sempre que eu passo alguma coisa Aqui Uma técnica Alguma avaliação Não é uma certeza absoluta É uma É algo que eu estudei Convivi Dez anos de Youtube Treinando com os maiores nomes da musculação E que eu acho que funciona E eu uso para mim Mas você pode usar E vai falar Renan Não faz sentido para mim E tá tudo bem Não existe um certo e um errado Ou uma verdade absoluta Que tal treinador falou E aquilo é o único que funciona Não Então Isso que a Eva falou É muito importante Muitas pessoas falam Que quando você joga aqui Você alonga mais o glúteo Mas eu particularmente Igual a Eva falou Ela também Sente mais Quando a gente desce mais reto E aí Sobe com o glúteo Forçando aqui Tirando um pouco da tensão Dessa perna Porque aqui você vai pegar muito quadríceps Mas é isso Você falou É perfeito Faz do jeito que você sente mais Só que você vai ter que ir até o telão E voltar Bora Achei que tivesse Ficou com o glúteo Vamos Boa Tranquilinho Ela achou que ia fazer Só um agachamentinho aqui Sem peso Só que olha só Então eu falei que ia ter uma surpresa Mas o que ela não sabe Vai ter mais uma surpresa Então é segredo Mas vamos embora Até o telão Vamos Pisa nela E Let's go Agora o bicho vai pegar Quem é Sabe sim Olha Ó A gente vai voltar andando Tá Obrigada Mas aí tem mais uma surpresa Meu Deus Que vez pra merecer isso Só que só são Três séries Assim Não são quatro Então isso é bom Certo? Mas só tô deixando ela recuperar agora Para a terceira surpresa Não Agora o agachador é assim Vem aqui Pisa aqui na linha Como se fosse fazer o agachamento Abre bem a perna Pé pra fora Desce Como se fosse fazer um agachamento Desce, 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 desce Pronto Fica aí Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dez nove Vamos Vinte Vinte Um Vinte e dois Postura Você é forte Cinco Seis Isso Sete Vinte e oito Vinte e nove E Muito bom Pode ser Vamos Valendo Vamos ver Esse psicológico Sem eu contar Em boas altas Mantém Postura Postura Isso Dez um pouquinho mais Aí É assim que eu quero Mantém Bora Manda falta bastante Bora Vamos Segura Segura Cinco Três Boa Olha Vinha Quanto Quanto mais É Psicológico Ela achou que era trinta Só Ficou quarenta Dessa vez Antes de continuar aqui o vídeo Eu quero deixar pra vocês Um link especial da minha consultoria Consultoria Forfit Club Feita por mim Eu tenho uma equipe completa Mas você vai ter o acesso a mim Vai conseguir falar comigo E eu vou te ajudar A construir o shape que você quer De verdade Porque muitas pessoas Só seguem a dieta Ou só seguem o treino Ou só dão os créditos Pra o que tá usando Seja suplemento Remédio Anabolizante E o que eu trabalho Eu trabalho Cinquenta por cento Do resultado É a sua mente Comandando os outros Vinte e cinco por cento Que é a dieta E os outros Vinte e cinco por cento Que é o treino Então Essa é a verdadeira junção Porque se você não conseguir Controlar mentalmente Colocar na sua rotina A disciplina necessária Pra treinar Pra fazer a dieta E pra seguir esse plano Você nunca vai conseguir Você vai seguir isso Por uma semana Duas Dez dias E depois você vai desistir Porque a sua mente Não tá blindada E você não tem o caminho O gatilho Que é o que eu vou soltar Essa chave pra você Na minha consultoria Então clica no link Aqui embaixo Vem comigo Vocês já viram aí Diversos artistas Vários famosos Treinando comigo Os maiores influenciadores Fitness Os maiores atletas Do mundo Do Brasil e do mundo Já treinaram Já tem vídeo Deles aqui no canal Vocês viram aí Eu treinando ao lado Do Rony Coleman Do Kai Greene Eu já tirei foto Com o Arnold Tomei café da manhã Com o Arnold Schwarzenegger Tem a foto dele aí Do Brasil Todos São meus amigos pessoais E vocês já viram As mudanças Que eu construí Por exemplo Com o Alfredo Que é o nosso garoto natural Sem uso de hormônio A gente fez um trabalho Sensacional E eu consegui fazer Um trabalho De palco Ele subiu E competiu Contra hormonizados Foi o campeão Então é um exemplo De shape De dedicação E de trabalho Que a gente fez E que na consultoria Vocês vão ter Todo esse privilégio De estar ao meu lado E seguir junto comigo Então O que foi Essa série Gigante É exatamente O que vocês Já ouviram falar É uma trisete São três exercícios Em um só Então Ah Renan Mas eu ouvi falar Que quando faz muito Assim não é bom Tá tudo bem Eu já expliquei É isso Algumas pessoas Já utilizam E gostam Algumas pessoas Não gostam Não utilizam nunca Acham que tá errado Então assim É isso Cada um tem um jeito De trabalhar E pra mim É um estímulo Diferente Trazendo muito volume Uma resistência Diferenciada pra Eva Ela é uma pessoa Muito experiente É difícil De massacrar Uma pessoa Que tem uma maturidade E um tempo De treino grande Então é muito importante Fazer algumas variações Doidas dessas Pegou bastante? Pegou muito Nem sempre a gente consegue Fazer isso Quando a academia Tá muito cheia Exato Mas eu acho Bem válido É um estímulo diferente Tipo quando eu tô treinando Sozinha eu faço Mais o básico Então você tem que sair Da zona de conforto É isso que eu queria Então esse é o nosso objetivo E concluído com sucesso Então agachamento aqui Com progressão de carga Vou aumentar mais um pouquinho Para a última Passada até lá no fim Então bastante passada Não contei Mas deve dar umas 40, 50 passadas E ainda uma isometria De agachamento Então a gente trabalha Três perfis diferentes Muita força Resistência E isometria Então é isso galera Mais um videozão Dessa vez um treino Brabo com a Evinha Evinha Dá o feedback Para a galera O que você achou O que você mais gostou O que você mais odiou E o feeling Que você teve De todo o treino O que você pode compartilhar Com a galera Eu senti que o treino Igual eu já tinha comentado Foi muito diferente Do que eu tô acostumada Porque como eu treino sozinha Então meio que Sempre a mesma coisa A gente não Não sai da zona de conforto Exato E eu sei que eu posso Mais no meu treino Mas aí fico meio com receio Então eu senti Que isolou bem Posterior e glúteo Deu aquele pump E é isso Gostei pra caramba Que bom Que bom Esse é o objetivo Trazer sempre É o que eu falo Os últimos vídeos Que eu venho fazendo Para o canal É muito artigo científico Então eu tô pesquisando Cada vez mais Estudos mesmo Porque tem muita opinião Então a gente Lógico Tem que colocar na prática É isso que eu falo Não adianta o cara Ter a melhor literatura do mundo Mas não vinha aqui fazer Exato Então existe a tentativa e erro Existe a gente testar algumas coisas E acho que ficou um treino Bem completo Explicativo Compartilhe aí Com uma pessoa Que você sabe Que vai utilizar esse treino Com seu parceiro de treino Com a sua esposa Com a sua namoradinha Da academia Fala Vamos fazer esse treininho ali E tal junto Então tamo junto demais Sigam aí a Eva Andressa Sigam aí a BLK Performance Que é o nosso patrocinador oficial Que é o que deixa a gente forte e resistente E recupera o nosso treino Que é o que a gente vai fazer agora Tomar um bife e proteína E sigam aí meu perfil pessoal também Renan for Foot Club Tamo junto demais Ah, inclusive No nosso Instagram Vai sair muito conteúdo Que a gente vai gravar agora De Reels Muitos informativos Mobilidade Treino Circuito Abdômen Todo mundo fala Eva, como você tem esse abdômen? A gente vai dar umas dicas E aqueles videozinhos engraçados Resenha Que vocês vão curtir também Fechou? Tamo junto demais Até a próxima E é nóis E aí Curtiu?